Andressa Suíta conta a história emocionante que a motivou a inspirar outras mulheres. A mãezinha realmente se tornou um símbolo dessa luta e inspira força, sendo um grande orgulho para os fãs. Eu sou muito grato a todas as seguidoras aqui e tenho um carinho especial em trazer essas notícias pra vocês. Só peça o seu like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que ajuda a fortalecer o nosso trabalho e é muito importante pra nós. Então bora lá! Dessas, minha motorista é o quê? Uma mulher maravilhosa, Bárbara. Bárbara, para de ser louca, Bárbara é tímida, gente. Só dá pra ver o cabelo, linda. Agora sim, né? Esses dias a Bárbara me mandou um áudio muito necessário, de seis minutos, falando do episódio da Bédia, do Inspirando a Quem, né Bárbara? Fala, fala, agora fala, fala pra todo mundo escutar o que você achou do meu episódio. Me conta um pouquinho. Você falou com as pessoas seis minutos de um áudio, as pessoas já gostam. Eu vou achar que eu sou louca. Mas, amiga, foi o primeiro áudio de seis minutos que eu escuto, porque foi tão necessário aquele áudio. Você não sabe o quanto você me motivou a continuar com o Inspirando a Quem. Porque foi tão lindo que você falou. Isso é porque você não viu a cara de ridícula minha assistindo, toda emocionada. Gente, o episódio da Bédia tá incrível, não tá, Bárbara? Tá muito, e quem não viu ainda, eu aconselho. Porque Mulheres Poderosas, querida, são poucas. São poucas. Estamos embrenhadas em tudo. E a Bárbara falou... Depois do áudio dela de seis minutos, me elogiando, elogiando o episódio, elogiando a Bete, ela falou coisas muito necessárias, assim, que nós mulheres precisamos escutar, né Bárbara? Verdade. A Bárbara é motorista, ela trabalha, ela tem uma empresa, né? E dirige como qualquer outro homem, meu amor, até melhor. Sim. Na verdade, eu tenho uma empresa que é ligada justamente à área de entretenimento. Que tem a Bico episódio. Que atende vocês já há algum tempo, por isso eu consigo entender todo esse mercado. E também os pequenos detalhes do machismo, enquanto a gente batalha pra estar ali, pra mostrar a eficiência, a doçura, a competência, o poder. A Bete deu uma aula pra gente. Ela deu uma aula. Aulas, 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 aulas nesse episódio. Ela é incrível e é um terço do caminho que eu quero chegar. Eu quero ter ela e você, assim, sempre como referência. Ai, que linda. Gente, o link tá aqui. Corre pra lá pra assistir o episódio da Bete. E amanhã tem episódio novo, viu? Já sai outro amanhã. Amanhã, amanhã, amanhã. Não dá tempo de recuperar. Não dá tempo. Vou mandar um de 10 minutos agora. Um áudio de 10 minutos, por favor.